Eu vou dar o meu boa tarde pra ela que trouxe esse bolo de milho pra fechar com chave de ouro aqui nossa sexta-feira. Karine Mata, me conta, você é uma boa nordestina, né? Porque é um bolo de pamonha de milho verde, assim, pra gente sentir até eu que adoro as comidas do Goiás também. Lá no Goiás tem uma pamonha tão gostosa, né? Pois então vamos juntar hoje ao agradável. Com toda certeza. Porque eu sou uma nordestina realmente raiz e por ser nordestina raiz eu soubesse, se eu tivesse essa pegada ainda assim não teria dado tanto certo, porque este bolo bem assim é um bolo de milho natural que é um bolo canjica. Bate, você arrebentou. Que show! E agora a gente vai falar pra vocês sobre essa delícia dessa receita, como foi que surgiu a ideia, Karine? Conta pra gente. Olha, essa receita, ela na verdade ela é tradicional nordestina, já tá se tornando, né? E aí, como a gente tem que aproveitar tudo de melhor que essa época que traz, que é da safra do milho e tudo, é bem sazonal, eu juntei o útil ao agradável. A receita eu já conhecia e eu dei só uma aperfeiçoada no sentido de deixar que ela fosse totalmente sem glúten, sem lactose, mas com uma delícia que você vai ver. Gente, é um bônus 100% natural e ainda traz benefícios pra saúde. Vamos falar agora da receita. Você comprou os ingredientes por lá e a gente vai agora para o preparo. O que a gente precisa? Vamos para o grau zero de dificuldade nele, né? Zero, aham. Vamos lá. Se você comprar o milho, o milho você vai ter uma medida de milho, que seria equivalente a uma xícara, mas por incrível que pareça, uma espiga também dá a mesma medida, aproximada. Uma espiga... Aí você vem, ó. Como essa? São duas espigas de milho pra ele, uma só de flocão, aí você coloca um monte de leite de coco, meia de açúcar, porque eu usei pouquinho açúcar nela, e coco ralado natural. Aí a gente também comprou natural, nos hortifrutos, tudo direitinho. Bate tudo no liquidificador com três ovos. Tudo no liquidificador? Aí vai levar ao forno por? Por 35, 40 minutos. Gente, maravilha. Olha, é uma receita saudável, prática, e para você também que vai trabalhar nos eventos juninos, é uma ótima opção. Parabéns pelo seu trabalho, volte sempre. Vamos deixar a receita disponível no nosso Instagram para vocês acompanharem com todos os detalhes. Vamos agora provar, vou cortar para a minha banda também, viu, Felipe e a equipe aí? A gente estava filmando aqui para os stories, porque uma delícia. Já vai cortando aí para os meninos da banda. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho.